E aí galera do canal, beleza? Aqui com vocês, Vícios. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a instalar e configurar o WhatsApp Business. Pra quem não conhece o WhatsApp Business aí, é um WhatsApp voltado aí para negócios, para empresas. E nesse vídeo eu vou ensinar você a estar configurando as etiquetas, configurando o horário de atendimento da sua empresa, configurando aí respostas automáticas. Também vou estar ensinando vocês a configurar um perfil para a sua empresa e um link rápido para seus clientes estarem te adicionando. Espero que vocês gostem desse vídeo, que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Então vamos nessa, que eu te passo de ano. Então pessoal, ó, com o smartphone na mão aí, vamos estar entrando na Play Store e buscando pelo WhatsApp Business. Eu já estou com ele aberto aqui na minha tela, vou clicar em instalar, para começar a instalação e o download, posteriormente a instalação. Feita a instalação do WhatsApp, vamos clicar em abrir. Aqui ele vai dizer que eu estou com uma ROM personalizada, eu dou ok, isso não vai acontecer na maioria dos smartphones, se você não usar uma ROM customizada, é claro. Clico com o corda e continuar, e aqui, igual o WhatsApp comum, você vai estar inserindo o seu smartphone. Mas tem um detalhe muito legal. Pessoal, se você aí na sua empresa tem ramais, tem telefone da própria empresa, você pode colocar aqui o telefone da sua empresa com o DDD, e em vez de solicitar a confirmação por mensagens, você solicita aí a confirmação por chamada. Aí o telefone da sua empresa vai tocar, vai te falar um código, e você anota esse código, digita aqui e passa a ter um WhatsApp com o número da sua empresa. Não é muito legal essa dica aí? Eu achei sensacional esse detalhe do WhatsApp Business que o outro WhatsApp não permite. Na verificação aqui, eu vou estar colocando o meu número de smartphone mesmo, para prosseguir com o tutorial. Beleza, coloquei lá, verifiquei com o código SMS, vou dar um continuar aqui, vou permitir as permissões ali que ele pede, vou autorizar. Agora aqui, vocês colocam a foto de vocês aí, o nome da empresa de vocês, o meu aqui é vícios, a categoria da minha empresa, vou colocar entretenimento, clicar em mostrar mais opções, a descrição, canal no YouTube, o endereço da minha empresa, pode colocar o endereço aqui, é interessante vocês colocarem o endereço, porque quando o pessoal vê o seu perfil do WhatsApp Business, eles vão saber exatamente onde é a sua empresa. No meu caso aqui, eu não vou estar colocando, vou dar um avançar. Aí pessoal, abriu aqui o WhatsApp Business, esse aqui é o Costa, um dos inscritos do canal aí, e ele sugeriu que eu estivesse fazendo esse vídeo. Então, um grande salve para você Costa, espero que você goste aí das dicas, e tamo junto sempre, cara. Continuando aqui, pessoal, vamos continuar a nossa configuração, vamos clicar aqui em três pontinhos, e vamos clicar em configurações. Em configurações, vamos terminar a configuração da empresa, vamos clicar nela aí. Em perfil, você consegue atualizar os dados que você colocou lá no começo, caso você não tenha colocado e esqueceu de alguma coisa, vem aqui e faz essa alteração. E também podemos ver as estatísticas, que é uma coisa muito interessante, que nós sabemos quantas mensagens estamos enviando, recebendo, então dá para você ver aí qual que é a perca de mensagens que você manda e ninguém visualiza e tal, para você mudar a sua estratégia e conseguir alcançar um máximo de clientes que você conseguir aí, que você pode alcançar, né? Então, às vezes, você muda aí o seu texto, ou a forma que você está abordando os assuntos com os seus clientes e consegue aí ter um número maior de assertividade. Isso aí é bem interessante essa estatística. Aqui, pessoal, depois de estatísticas, temos um link curto. Esse link curto, você pode copiar ele e enviar para os seus clientes. E essa mensagem aqui é uma mensagem que você já vai pré-estabelecer para o seu cliente enviar para você, para ele não ter nem que digitar. Um exemplo, você é um restaurante e esse link aqui você quer mandar para os seus clientes que podem querer ter acesso ao seu cardápio diário. Então, você vem aqui e escreve a mensagem para eles. Aí você vai salvar, vai copiar o link. E para quem você enviar esse link, compartilhar por e-mail no seu site, você pode dizer assim, olha, se você tem interesse do nosso cardápio diário, clique nesse link e entre em contato conosco. E quando o pessoal clicar nesse link aqui, já vai aparecer para ele a sua empresa, certo? Com o seu contato certinho. E a mensagem escrita, olha lá, você gostaria de ter acesso ao seu cardápio diário. E muito legal esse link curto aqui. Se você tiver um pouco de imaginação aí, dá para você trabalhar bacana com esse link curto aí e com certeza fazer ótimos contatos. Depois aqui, podemos configurar aqui uma mensagem de ausência. Então, você pode enviar uma mensagem de ausência, que é uma resposta automática, quando não estiver disponível. Aí você escreve a mensagem que você quer aqui, eu vou deixar a padrão, certo? Estipular o horário, horário programado. Aí você fala, olha, essa mensagem aqui, ela vai ser das... Ah, vai ser do dia 5, próximo, vai começar aí às 8 horas e vai terminar aí no dia 6, próximo às 18 horas. Pronto. Então, ficou aqui, ó, início dia 5, né, das 8, né, e foi até o dia 6 às 18. Um exemplo que eu vou ficar aí dia 5 e dia 6 fora e todos os meus clientes vão receber essa mensagem. Todo mundo que entrar em contato comigo vai ser, ó, agradecemos a sua mensagem, não estamos disponíveis no momento, mas respondemos assim que possível. Isso é legal, pessoal, para quando... para o... para o cliente aí não achar que você está fazendo pouco caso dele ou às vezes ele não sabe da necessidade da empresa, o que está acontecendo e você deixando uma mensagem aqui explicando para o cliente que vai entrar em contato já mostra uma seriedade muito grande e eu acredito que eles vão se sentir mais seguros de fechar negócios com vocês. E aqui você seleciona os destinatários. No caso, eu vou deixar para todos, mas se você tivesse alguém aí específico, você poderia deixar só para essa pessoa, todos, exceto algumas pessoas, por exemplo, os seus gerentes ou os seus clientes mais próximos que você faz questão de atender. Então, você pode estar configurando aqui. Vou desativar aqui, mensagem automática, vou descartar. Agora, mensagem de saudação. Essa mensagem de saudação aqui, pessoal, é uma mensagem que vai... Sempre quando alguém te enviar uma mensagem, a primeira mensagem no caso, você vai estar enviando essa mensagem aqui automaticamente para ela, para essa pessoa. Então, nós vamos estar ativando aí e vamos estar a colocar ou o vice agradece seu contato e como podemos ajudar você. É interessante aí você pensar uma maneira diferente de abordar o seu cliente. Eu vou deixar a default aqui agora, mas vocês podem pensar em uma mensagem de saudação aí que melhor se enquadra aí no seu trabalho, tá bom? E aqui você, de novo, pode selecionar as pessoas que você vai enviar ou não vai enviar essa mensagem automática. Respostas rápidas. Ah, muito legal. pessoal que mexe aí com outros meios de comunicação, exemplo, o Telegram, já conhece. Eu posso deixar aqui uma mensagem automática assim, agradecemos por utilizar o nosso serviço, esperamos trabalhar com você. Vou te explicar o que acontece. Sempre quando você estiver aí numa conversa e digitar barra OBR, ele vai escrever essa mensagem que você colocou aqui em cima. Aí você pode salvar essa e pode vir criando aqui, mais e mais mensagens. Aí pessoal, eu deixei aí uma mensagem subliminar para vocês. Se inscreva no canal e deixe like. E sempre quando eu estiver numa conversa e eu digitar barra like, eu vou estar escrevendo essa mensagem. Eu vou salvar aqui para vocês para mostrar como funciona. Vamos voltar aqui lá para a página inicial. Vamos aqui no Costa e vamos usar o que nós acabamos de criar lá, barra like. Ele já até me mostra se aqui é o barra like ou o barra obrigado. Então você escolhe aí. Eu escolhi o barra like e ele já escreveu toda a mensagem para mim. Isso aí fica legal para apresentar produtos e tal. Dá para você trabalhar bem bacana com essas mensagens. Agora pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que você coloca o horário de funcionamento da sua empresa. Você vai clicar em perfil mais uma vez, vai clicar aqui nesse lapisinho e aqui você pode colocar o endereço da sua empresa como eu disse no começo do vídeo se você não colocou e pode colocar o horário de atendimento. Então você clica em horário de atendimento, seleciona o horário, aberto no horário selecionado e você coloca aqui eu vou trabalhar de segunda das oito da manhã tem o horário de almoço vou colocar aqui as doze ao meio-dia então das oito ao meio-dia eu vou trabalhar na segunda-feira de manhã e vou adicionar o meu horário da tarde da segunda-feira faz de conta que eu voltaria às quatorze e trabalharia até as dezoito então segunda-feira eu vou trabalhar das oito ao meio-dia das quatorze às dezoito e agora eu posso multiplicar isso aqui para os dias que eu vou trabalhar terça quarta quinta sexta e sábado mas no sábado eu não vou trabalhar o período da tarde então eu clico no xizinho aqui fica só das oito ao meio-dia bem simples e bem fácil né pessoal agora que eu configurei eu posso voltar quando o meu cliente entrar no meu perfil ele vai ver o horário que eu estou trabalhando e eu posso configurar depois lá nas mensagens automáticas para depois do meu horário de expediente avisar o meu cliente que eu só vou estar entrando em contato com ele no próximo dia útil na hora que eu trabalho bem legal essa dica aí e ajuda muito ainda aqui pessoal dá para nós colocarmos um e-mail viciosvcs e também um website no caso o canal não tem um website ainda mas quem sabe mais para frente nós fazemos um aí né um viciosvcs.com.br já pensou pessoal chegar aí nesse ponto vai ser legal demais e é isso daí clicamos em salvar agora quando o pessoal vir no nosso perfil ele vai vir ver todas as nossas categorias lembrando que você tem que colocar uma foto bonita e você tem que colocar também a sua localização que fica bem interessante o seu perfil agora pessoal a última dica mas a não menos importante que é as etiquetas é o whatsapp business você clicando em três pontinhos aqui você pode vir em etiquetas olha que legal ó ele te dá para você separar aí os seus clientes por tipos você pode usar os pré-definidos aqui ou criar os seus próprios tipos aqui um exemplo eu posso criar aqui inscritos do canal e agora que eu tenho a etiqueta inscritos aqui eu posso estar selecionando os meus contatos para estar colocando a etiqueta neles um exemplo o costa eu posso selecionar ele ele ficou selecionadinho eu venho aqui nessa opção de etiquetas e coloco ele na aba etiquetas aí sempre quando eu tiver um inscrito eu vou jogar ele para o campo correto ou tiver um pagamento ou tiver alguém interessado em algum produto eu posso trabalhar com essa organização de etiquetas aí para ficar mais fácil o meu negócio por que que isso é legal? porque eu posso vir aqui em três pontinhos em etiquetas e entrar nas etiquetas e enviar mensagens para o cliente da etiqueta então eu vou selecionar todos os clientes com aquela etiqueta lembrando que o máximo é 256 e posso estar enviando aí a minha proposta de bem direcionada para o cliente entendeu? se for um cliente que eu sei que tem interesse um exemplo num ebook que eu estou vendendo ou não sei numa esfirra aí eu falo vou mandar para todo mundo que quer comprar esfirra essa mensagem então trabalhando com a etiqueta você fica mais assertivo você consegue trabalhar de uma maneira mais fácil com o seu cliente eu acho que o vídeo ficou bem extenso deu para bastar bastante coisa para vocês espero que vocês tenham gostado meu nome é Vinícius Azevedo sou do canal Vícios VCS nos vemos por aí e fui! E aí E aí